A minha conversão foi tão radical, e eu fui tão radical, que eu disse assim, eu não quero casar. Eu vou ficar como Paulo, sem ter família, porque eu quero me dedicar somente à pregação, plantar igreja, ir pelo interior, plantar igreja e tudo mais. E realmente comecei a fazer isso. Trabalhei com pescadores no litoral da cidade de Olinda, depois com plantadores de cana, lá no interior de Pernambuco, na cidade chamada Gamileira, e eu estava com o meu propósito de plantar igreja e passar a minha vida com isso. Eu tinha certeza que eu tinha um dom do celibato, que eu não ia casar. Teve um encontro de jovens lá no porto do Recife para receber um navio Dulos, de uma missão chamada Operação Mobilização. Eles tinham uma visão interessante, eles tinham vários navios, que na verdade tinham bibliotecas e livrarias evangélicas, com espaço para culto, e eles aportavam naquelas cidades onde, de outra maneira, o evangelho não podia entrar. Cidades onde o evangelho era proibido, especialmente na área dos muçulmanos e outros países. Mas eles podiam atracar o navio, e aí começavam a fazer evangelização a partir do porto e tudo mais. Um desses navios atracou lá em Recife, e eles tinham como atração o famoso irmão André, que ele era contrabandista de Bíblia para a Rússia. E ele foi lá falar, dar testemunho de como era o trabalho na Rússia, como é que ele tinha feito, e juntou, olha, os jovens evangélicos de Recife foram em massa, o navio quase não cabia. E eu estava lá, eu vim lá do interior para ver o irmão André. Quando terminou, estava todo mundo saindo, eu olhei no meio da multidão, tinha lá uma loura de olhos azuis olhando para mim. Aí eu, na hora, descobri que não tinha um dom de celibato. Eu me apaixonei na hora. Aí eu fui atrás, quis saber ali no meio, aquela quantidade enorme de jovens saindo do navio, eu fui, fui, tinha os colegas do seminário, aí eu perguntei, vocês sabem quem é aquela moça? Eu disse, você não conhece? Eu disse, não. É uma das filhas do reitor do seminário, do diretor do seminário. Eu estava no ano antes de entrar no seminário. Aí eu peguei o telefone do pai dela, no dia seguinte liguei. Descobri o nome dela, Minka. Disse, olha, aqui, meu nome é Augusto, eu queria falar com a Minka. Aí vê só, cara. Ela atende o telefone e disse, pô, não. Eu disse, olha, eu sou aquele rapaz que você olhou lá na saída do navio Dulos, meu nome é Augusto. Ela disse, não olhei para ninguém, não. Mas também o senhor foi para aquele um que você olhou. Ela disse, eu não olhei para ninguém, não. Ele disse, sim, eu sou assim, assim, assim. Ela disse, não. Não olhei. Até hoje, ela nega. Ela fala que não olhou. Até hoje, ela nega. Mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu vi. E ela, mas ela disse que não. Então, eu disse, eu queria saber se eu podia fazer uma visita para conhecer você e tudo mais. Ela disse, eu acho que meu namorado não se importa. Ela estava namorando. Ela tinha um namorado que era um rapaz candidato a missionário, era um canadense que queria ser missionário. E o namoro era à distância, para o telefone naquela época. Mas ela tinha esse compromisso com os rapazes. Aí, me cortou na hora. E eu disse, rapaz, olha o que é que eu fiz. Olha que mancada. Ela é filha do reitor do seminário. E eu estava indo para o seminário. Já comecei mal. Aí, eu disse para... Eu liguei depois para o pai dela e disse, eu queria ir aí e pedir desculpas, né? Porque eu não sabia que a sua filha... Venha, venha para cá. Aí, eu fui, me apresentei. E quem me recebeu, quando eu cheguei na casa, foi a minha futura sogra, Dona Margarida. E depois, ela disse que ficou impressionada, que gostou da minha atitude, não sei o quê. Fui lá, falei com o pastor Francisco, pedi desculpas e tudo mais. E ela nem apareceu. Nem apareceu. Ela estava em casa, estava tocando piano. Eu vi que ela estava... Ficou lá no canto. Nem se interessou, não queria nem saber. E aí, me botou na friendzone, né? Como a gente diz, por um ano. Um ano. Eu não conseguia pensar em outra pessoa. Meu coração estava preso mesmo para ela. Eu ia pregar e ela ia cantar nos eventos. Porque lá em Recife, havia muitos eventos para jovens. Foi um período de quase que um avivamento espiritual lá em Recife. E a mocidade toda crescendo muito. Lá estava eu pregando e ela cantava. Vocês nem conversavam muito? Ou não? Primeira vez que a gente... Não. Primeira vez que a gente se encontrou num evento desse, eu cheguei e me apresentei. Diz, sou Augustus. Ela disse, prazer. E pronto. Disse mais nada, né? Isso. Uma noite. Eu cheguei para... A gente estava junto no mesmo evento. Eu cheguei para ela e disse, você pode dizer não, mas eu quero lhe oferecer carona para casa. Ela ia de ônibus. Ela aceitou. Eu tinha um carro, né? Levei ela para casa e naquela noite, quando eu disse boa noite para ela, abri a porta do carro para ela sair e tudo mais. Ela disse que foi quando ela despertou no coração para gostar de mim. E ela ficou numa dúvida agora, né? Porque tinha um namorado. Ainda estava com outro lado. Estava lá. Mas não estava... Naquela semana o rapaz mandou uma carta dizendo... Que já não estava dando certo. É. E eu tentei, né? Sem saber do que estava acontecendo. Perguntei se não tinha chance. E ela disse, não, não tem chance. Eu estou... Tenho um namorado. Aí ela me dispensou. E três dias depois, ela recebeu uma carta... Dele dispensando ela. Dispensando ela. Aí ela ficou sem mim e sem ele. Mas veja como são as coisas. Deus tem o seu jeitinho de fazer, né? Um xadrez, alguém de xadrez. Tinha um acampamento dos jovens lá na cidade chamada Paudalho. Palavra da vida. Eu era um dos preletores e ela era da equipe. Eu sei que quando terminou o primeiro culto, ela encostou em mim, chegou perto de mim e disse... Eu só quero lhe dizer que eu acabei o namoro. Que notícia boa, né? Eu nunca fiquei tão feliz com o namoro acabado, sabe? E nós começamos a namorada ali e aí foi quatro filhos, três netinhos e ano passado, 40 anos de casamento, pela graça de Deus. Quais as características que o senhor mais admira nela e que refletem a mulher da Bíblia? Que o senhor consegue enxergar e... Primeira coisa, ela é uma mulher muito piedosa, de oração, temente a Deus. Segunda coisa, ela nunca se impressionou comigo, o que eu acho maravilhoso. Porque, assim, a tendência é a vaidade, né? Você começa a ganhar uma certa publicidade, aí você começa a ficar vaidoso e tudo. Ela nunca se impressionou. Pra contar assim, ó, saindo da igreja e eu tinha acabado de pregar um sermão top, daquelas vezes que a gente... E todo mundo tava falando e agradecendo e tudo mais, entrando no carro, voltando pra casa. E aí, como foi o sermão de hoje? Já vi melhor. Então, a simplicidade, sinceridade, a piedade, ela tem todas essas coisas. E ela tem o dom de misericórdia. Deus manda pra ela gente quebrada, Karina. Gente que os pastores já desistiram. O ministério dela é de misericórdia. Ela ajuda essas mulheres que a vida tá um bagaço, tá toda quebrada. É ela, a Minka. Coisa que a gente no gabinete pastoral já desistiu. E ela pega e cuida. Então, tudo isso impressionou e continua impressionando até o dia de hoje. E aí, como foi o dia de hoje, a gente no gabinete pastoral já desistiu. E aí, como foi o dia de hoje, a gente no gabinete pastoral já desistiu.